FISHING AND LIFE Olha o demônio! Corre! É um diabo! Eu fico bacana que você beijando com essa cara de burro! Fala galera! Nós vamos agora para uma percuração do Pertinho Medusa, mais conhecida também ao contrário Não! Você é burro cara! Que loucura! Fala galera! Nós estamos aqui com a Gui Vamos fazer... Executar uma percuração do Filtrum Tito Ele é mais conhecido entre os jovens como Medusa É um sítio muito tradicional entre as mulheres E alguns homens também gostam de se apropriar dessa arte Beleza? Dilvin, como você está? Está nervosa? Não! Tudo bem! É mesmo? É? Nós vamos utilizar agora uma joia e títulos de Grave Black Como a maioria dos materiais Todo dia altíssima qualidade, lavado, cozido e troco Beleza? Hoje que é interna, vamos trabalhar com uma técnica de agulha americana Que é a técnica menos agressiva E a utilização de freetaker Que é uma ferramenta que auxilia na hora da sua prática Beleza galera? Aproveitando, se você gosta de um tipo de conteúdo Ou se você tem amor pela arte de body fit Se aproveite e me siga em todas as redes sociais No perfil profissional, vai estar na descrição Se inscreve no meu canal Deixe o like Ative o sininho das notificações Compartilhe o vídeo com seus amigos E... Tchau! 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 Então galera, a gente está aqui, vamos conferir o resultado. Ela vai falar um pouco da experiência, como que foi com o Pissing, beleza? Dili, e aí, como foi sua experiência? Não, foi bem tranquilo, eu achava que ia doer mais, mas não, é bem tranquilo mesmo. Ah, que legal. Pissing a gente vai colocar um take aqui no final do vídeo. O Pissing não inchou, ele inchou, ele tem um certo inchaço que a gente tem agora, inicialmente. O inchaço comum, a gente colocou uma arte 10mm aí pra ela se acomodar bem. Por conta do inchaço da boca, que é uma região que incha bastante. Depois que passar o período, a gente vai retornar no estúdio e a gente vai colocar uma arte menor, de aproximadamente 7mm, de acordo com como acomodar na anatomia dela. Beleza? Galera, se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui, se inscreva no nosso canal, ajuda pra caralho, divulga aí pros seus colegas aí, que pra gente continuar produzindo conteúdo, mostrando pra você, principalmente você aí que está aprendendo e quer seguir a carreira do Body Pissing de forma segura, porque estamos juntos. Beleza? Galera, valeu. Até mais. E até a próxima. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.